Olá, amores! Eu estou no Shopping Valtier. Já vou mostrando aqui um pouquinho da coleção pra vocês. Olha só isso aqui, gente. Lindos vestidos, cada um mais lindo do que o outro. Olha só esse aqui. Em lese, com franzidinho aqui. Maravilhoso! Já vou passar o precinho pra vocês, hein, amores? E também vou mostrar o cartãozinho. Olha só esse, que lindo! Divino, né? Pra vocês passarem aí o Réveillon. Olha, mais opções pra cá. Olha esse daqui com a alcinha. Lindo! Sabe o valor, amores? R$ 80,00, tá? R$ 80,00. MG e GG, R$ 80,00. A partir de três peças, tá? Olha só, vou mostrar mais pra cá. Olha esse aqui, gente. Lindo, divino. Aqui no Shopping Valtier. Já vou mostrar aqui o cartãozinho pra vocês, amor. O cartãozinho da loja Bim Moda Feminina. Tem o Instagram, o WhatsApp, loja 168. Gente, olha só. Eu me apaixonei por esse. Ele tem elasticidade. Olha isso aqui, tá, amores? Tem bastante elasticidade. Fica divino no corpo. Eu tenho certeza disso. Só de ver assim já dá pra ver que fica maravilhoso. Precinho aí, olha. De R$ 80,00 qualquer um, tá? A partir de três peças, tá, amores? De três peças. Esse valor que é no atacado. Olha só aqui. Ele tem lasteque aqui atrás também. Tá divino, amores. Divino. Lindo demais. Pra vocês passarem aí o Réveillon. Aqui, olha. Mais modelinhos. Eu só dei uma passadinha. Agora eu vou mostrar mais de pertinho, olha. Em lésio. Maravilhoso. Olha isso aqui, gente. Divino. E aqui embaixo, olha, também tem lésio aqui no barrado. Dino. Maravilhoso, né? Olha só. Mais esse modelinho aqui. Nossa. Lindo também. Olha o detalhe. Olha isso aqui. Divino. Tá todo mundo adorando os vestidos. Tão show. Qual o valor, amigo? Valor de R$ 80,00 a partir de três peças. Pode estar variando os modelinhos, tá? Vamos entrar pra ver mais novidades aqui dentro. Olha só. Macaquinho. R$ 70,00. Esse macaquinho aqui. Olha só. Mais modelinhos aqui. Tamanhos, amores. Vai ter P, M, G, M, G, G, G. Dependendo do modelo, tá, amores? Vai depender muito do modelo. Olha só esse daqui, que lindo. Maravilhoso também, né? Aqui mais opções de vestidos. Olha só o sayão. Divino também. Mais opções pra cá. Aqui vai ter outros valorzinhos, tá, amor? Estampado. Esse daqui, por exemplo, tá R$ 65,00. Precinho bacana, lindo. Olha só esse outro aqui, estampadinho, que lindo. Também. Vários modelinhos. Eu boto R$ 5,00. Olha só, amores. Mais opções aqui. A loja BIM Moda Feminina. Fica aqui no Shopping Valtier Premium, tá, amores? Shopping Valtier Premium no térreo. Olha só. R$ 75,00 esses modelinhos aqui. Aí vai ter, olha, conjuntinhos, macaquinhos. Cada um mais lindo do que o outro. Pra você passar aí o Réveillon, passar também o Natal. Lindo demais. Tamanhos bacana, PMG, tá, amores? Mais opções de blusinhas. Vários modelos daquelas blusinhas em linha. E olha só. Mais pra cá, olha. Mais modelinhos dos macaquinhos. E também dos conjuntinhos. Show. Olha isso aqui. Vários modelinhos bacanas, né? Valor de R$ 75,00. Vários modelinhos com muita renda. Renda gripe. Olha só. Bem trabalhados os conjuntos. Tá lindo demais, gente. Muitas opções. Olha esse daqui, amores. Que divino. Esse daqui também está show. Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Como eu falei pra vocês. R$ 80,00 no atacado. A partir de três peças. Você pode estar variando os modelos, tá? Mais opções pra cá de modelinhos. Lindos vestidos brancos aí. Pra vocês passarem o Réveillon. Olha isso aqui. Gente, gente do céu. Lindo. Gente, vocês não tem noção da qualidade. Olha, não tem transparência nenhuma. Forrado. Não tem transparência. E esses outros modelinhos aqui. Olha a comanguinha. Tá divino esse comanguinha. Olha só o detalhe em lese. Isso aqui, gente. Show demais. Vários modelinhos aí. O precinho eu já passei pra vocês. Aquele precinho no atacado. A partir de três peças. R$ 80,00. Amores, olha só. Cropped em linha. Olha só isso aqui. Esse aqui. Olha só esse daqui. Vai ter muitas opções, amores. Aqui na loja, tá? De vestidos aí. Pra vocês passarem o Réveillon. Cropped, shortinhos. Vários modelinhos bacanas. Esses aqui, olha. Cropped em linha. Tricô. É R$ 25,00. Qualquer um desses, tá? Mais opções pra cá, olha. R$ 25,00. Olha só a quantidade aqui, olha. De cores. Olha esse pink que lindo, gente. R$ 25,00. Olha só esse outro modelinho bem bacana. Com golinha alta. Amores, olha esse daqui. Que show. Tá todo mundo parando também. Olha só isso aqui. Ele tem sido maravilhoso. Bem macio. Aqui, olha. Ele tem lasteque aqui atrás, tá? Até aqui em cima, lasteque. Tá lindo demais. E o precinho, amores. De R$ 65,00. Esse aqui tá R$ 80,00, tá? Esse aqui tá R$ 80,00. Estampadinho com manguinha. Tem elástico aqui na cintura. E esse aqui, olha. R$ 65,00. E mais opções dele aqui, olha. Mais opções. Olha o precinho. R$ 65,00. Olha isso aqui. Tá? Bem diferente. Tá muito bonito. Vai ter mais opções de cores, tá, amores? Amores, a loja está muito cheia. Não dá nem pra mim passar o precinho aí pra vocês. Um a um, tá? Vocês podem estar adicionando aí o WhatsApp da loja BIM Moda Feminina. Que fica aqui no Shopping Valtier, no térreo. Tá? E fazer aí o orçamento. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. De toda a coleção aqui da loja. Bem bacana. Atacado. A partir de três peças. E pra enviar por correio e por ônibus de excursão. A partir de doze peças. A loja é bem bacana. Olha só. Bastante gente. Tem horas que não dá nem pra gravar. Porque é muita gente. Muitas opções bacanas. Eu tenho certeza que vocês vão adorar conhecer aqui a loja BIM Moda Feminina. Que fica aqui no Shopping Valtier e Prêmio, no térreo. Amores, se inscrevendo aí no canal. Deixando uma curtida. Pra enviar o ônibus de excursão em correio e doze peças. Beijo, beijo. Tchau.